Tá comendo o que, Migris? Migris? Pode. Ai, gente, eu quero. Tima, me similinha, eu quero bode, viu? Ó, Júnior Mendes aqui com nós. Dona Maria. Dito, eu te amo, te amo, te amo, te amo. Obrigada. A da instituição que é a família dessas crianças. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Vocês continuam a escondar ele. E a gente vai ficar muito feliz de realizações como o dela. Já chegaram muitas histórias pra gente, linda-se como a Débora. E a gente acredita que esse amor que ela sente por nós, só dela estar aqui vendo a gente, é como se fosse uma cura pra ela, pra ela ser linda e maravilhosa. Ela não vai bater sem nada. Ela vai bater sem nada. Você não sabe. A gente não sabe. Já dá uma alegria! Coleguinhas, ó, a gente tá aqui no nosso camarim. Esse aqui é Renan da Resenha, tá lá no Instagram dele. Renan da Resenha. É, pô! Esse cara é muito engraçado. Eu sou doido. Todo dia eu vejo. Mas os vídeos passam, mas vocês têm que assistir. Corre lá. Renan da Resenha, essa miséria. Vocês vão... E aí Obrigado.